Aplausos 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 Tchau, tchau. 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 Boa, boa, boa Obrigado. 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 Já sentiu, Elvin? Caralho. Obrigado. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 A barreira andou, hein? A barreira e a barreira e a barreira. A barreira e a barreira e a barreira. 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 A barreira. A barreira e 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 a barreira. A barreira. A barreira e 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 a barreira. A barreira. A barreira e 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 a barreira. A barreira. A barreira e a barreira. A barreira e a barreira.